Talvez a característica mais antiga do homem seja a capacidade de inovar, porque buscar meios de evoluir é usar o conhecimento para recriar o amanhã. Cada passo em direção ao futuro é um encontro com as mudanças, e só quem sabe disso é capaz de evoluir com elas. Por isso, olhamos as transformações do mundo como oportunidades de crescimento. Sabemos que a essência da humanidade é a busca por novos conhecimentos. Somos a Vetor Editora. Nascemos com sede de conhecimentos inovadores, de contribuir para uma sociedade mais responsável e para os avanços da humanidade. Pioneiros, viabilizamos os primeiros testes psicológicos brasileiros. Lutamos pela evolução e compreensão da psicologia no país. Impulsionamos inúmeros autores e trouxemos à luz obras de importância atemporal. E assim, nos tornamos líderes em publicações de soluções em psicologia. Nossa marca precisa acompanhar nossa história. Com confiança, conhecimento, inteligência, vigor. Em mais de 50 anos de atuação, mudamos muito. Novo portfólio, criamos novos caminhos, mais segmentos. Neuropsicologia, fonoaudiologia, pedagogia, educação e diversos outros. Saltamos para novas plataformas. E seguimos na direção da próxima mudança. Vetor Editora. Presente na sua vida.